Música Fala aí pessoal, beleza? Filipe com mais um vídeo, galera, mais um vídeo de Point Blink, clã, vídeos de Point Blink pra vocês Dessa vez aqui, tamo na Bergen Hau, aqui em modo Snipe, clã, e tamo de que, clã? Tamo de que? Maderex, clã, Maderex, já começamos com OniQ, OniShot, OniQ, clã E vamos que vamos de Madeirão, aquela Snapzinha que eu sei que todo mundo aqui começou a jogar PB Jogou de Madeirão, né cara, porque a gente começou com o Cash, só que mesmo quem é rico aí começou a jogar de Cash Já vamos aqui de Madeirão no Rio, metemos uma pega no cara aqui, mas não matamos, só pra tirar um pano de beleza Já corremos pra cá, já pegamos uma Snapzinha aqui no chão, opa, não peguei não, opa, bugou Lagou aqui, brother, calma aí, brother Agora eu peguei, moleque, peguei uma Shitek aqui no chão aqui E vamos que vamos, galera, o vídeozinho vai ser de, vai ser de, é, vai ser de Madeirão esse vídeo aqui Peguei a Shitek aqui no chão porque acabou abalando o Madeirão Então, mas a gente vai jogar, tentar fazer um filho de Madeirão aí na partida E vamos ver aquela nostalgia de voltar de novo aí as origens do PB de Madeirão Só pra quem conhece aí, o Madeirão era a arma do fluxo do PB, cara Quem começou a jogar aí, tá ligado? E o Madeirão era a Snipe da orientação, leio Só quem tinha leões era rico, cara, quem tinha leões era rico, mano O PB era o Madeirão que comandava o PB, velho Comandava tudo o estilo já de Madeirão Os X, já vamos por aqui Já tem um brother ali em cima, ó Meu Deus, tecou, mano Não, Madeirão É de Chouves aí, não, Madeirão X E vamos que vamos, 4 barra 2, galera, lembrando, cara Deixa aquele seu like no vídeo, cara, que ajuda pra caramba aquele seu like E sempre motiva a nós trazendo sempre novos vídeos pra vocês Então deixa o seu likezinho, ajuda muito, mano Meu Deus do céu Olha isso, cara, onde é que eu tiro o passo, mano? Ah, isso tá de balístico, não Tô de balístico, mano Pegamos mais um Madeirão X O cara tá trolando, mano Jogando balístico aí, não Tô na humildade aqui do game, ó Errei o Red Chouves, mano Vamos lá, clã, vamos que vamos Será que a gente consegue dar um piercing shot de Madeirão, cara? É difícil, nossa Cara, o Madeirão, a bala varia muito Não vendo, né, velho? E eu tô ativando em cima do cara, velho E a bala não vai reto, cara Ó, dei assistência pro cara Já dei uma assistênciazinha ali Já vamos avançar aqui, ó O cara de balístico, esse cara de balístico tá muito chato, velho Eu vou invadir aqui, tô nem aí, mano Opa, não tem ninguém aqui Ah, meu Deus, brother Toma tiro, cuzão Vamos lá, vamos que vamos, vamos que vamos Vamos que vamos Opa, tem o cara que tá dando aqui, ó Ah, então você quer ir na faca, né? Você quer ir na... Mano, eu não sei jogar de feng, velho Meu Deus, mano Matei, matei na feng, velho Poxa, vocês viram aí que eu fui na cidade Eu fui no Madeirão O cara veio na feng Meu Deus, na maldade, mano Na maldade, clã 7 barra 5 Tô tomando um pau aí de Madeirax Mas é a vida, hein 5 minutos pra acabar a partida Não tem ninguém aqui Tem um cara aqui One shot, one kill pra nós Olha como a gente vai Mais um aqui Olha como a gente vai Mais outro aqui Olha como a gente vai Olha como a gente vai A gente tava só crescendo no começo A gente tava só crescendo no começo Olha como a gente vai Tecamos já esse arrombado Meu Deus do céu, Berg Meu Deus do céu, Berg Eu enfiei o Madeirão no palma do cara E o cara não morreu, mano Aí fode o rolê, né, clã? Aí fode o nosso rolêzinho Pegamos mais um cara parado aqui Mais esse arrombado aqui Opa Opa Ai, meu Deus do céu Muitos tiros Ai, meu Deus, me ajuda, time Olha, o time não me ajudou não, brother Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos, clã Cadê os caras? Cadê os caras? Tem um aqui, ó Vou pegar primeiro esse daqui, ó Esse aqui que tá vindo na faixa Esse aqui tá na desonestidade Pegamos um aqui Mais outro aqui Ah, brother Lazarento Ô, Lazarento, desgraçado Tamo 12 barra 8 Pelo menos falta 4 minutos Taca abaixo Dá pra gente fazer uns fragzinhos ainda, hein Dá pra gente fazer uns fragzinhos ainda aqui no game Ó, tem um cara ali já Ele já se viu já Nas minhas costas Tem todo canto, velho Tem todo canto Clã, bora ajudar aí, time Não vai dar não Se você não ajudar, time Não vai dar mesmo não, hein Tem que matar, time Bora matar, time Errei um aqui Errei Takei um aqui já Takei mais um aqui Cara, eu só tenho que tecar num tiro E matar no outro, velho Não dá não, mano Cheguei mais um aqui Ai, Berg Olha isso Alguma bala, Berg Mata, cuzão Ai, vou correr Vou correr Tem uns dois tecados ali embaixo, velho É só finalizar, clã Só finalizar Peguei mais um aqui Nossa senhora Peguei mais um, cara É só tecar, mano É só teco, clã Só teco Deixa só pros caras matarem Ah, mano Nem pinta balística no cu Arrombado Tá trolando os caras Tá caralho smoke Pus aqui Opa Opa Mais ok Opa, não Não, não, não Não afegue não, cuzão Nós estamos Tô de madeirão, velho Ah, balística Tá caralho, balística De novo, velho E o cara me matando na snap Na estipa, mano Ok Tem um cara na bala aqui atrás de mim Meu Deus Meu Deus Ai, meu Deus, brod Ainda tem Q1, clã Vamos meter a Leon Vamos meter a Leon Meu Deus Tá pegando fogo, bicho Tá pegando fogo Vou de madeirão mesmo, cara L11 não dá pra mim não, cara Eu não sei mais atirar de L11, cara Fiquei, mano Ah, tá Tá bom Tô com 18 de freg, clã O fregzinho Não tá bonito Ah, meu Deus Tão tarento Porra, mano De novo, balística, velho Tá foda, é, cã? Falta um minuto O cara tava nesse mode O louco, meu Seguiu o cara caindo ali Vamos lá, vamos lá Estamos sem baliza aqui Opa Meu Deus, cara Não mata, mano Não mata, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Corre, clã 120 do caralho Mata o 120 do caralho, mano É nóis, caralho Olha o tiro que eu dei O louco, meu O louco, o jump shot, mano Pula aqui, brother Pula aqui, meu madeirão Ah, mano 21 barra 17, mano Não conseguiu matar 21 ainda de madeirex Opa Pega esse arubado Não mate meus amigos Eu vou salvar vocês, amigo Pegamos Corre, brother Tem cara virando nós ali A partida tá uma zoeira mesmo, clã Vamos que vamos por aqui Tem um brode ali, mano Só deu assistência, hein Não dando muita assistência Só deu 30 segundos pra acabar É 30, 40 segundos pra acabar Meu Deus do céu Tô louco, meu Acabou, mano Acabou, clã 21 barra 19, cara Que partida ruim da porra 5 assistência E madeirão do fluxo Consegui matar de madeirão, velho Eu achei que eu não ia matar tanto de madeirão assim Porque eu tô uma doença de madeirão, cara Eu só jogo de Sheetek Porque a Sheetek pra mim Melhor sniper do game, cara Então espero que eu goste do vídeo Se você gostou, já sabe Deixa que lê seu like Fortalece pra que a gente não me crie seu like aí Brincadeirinha de madeirão Espero que vocês tenham gostido Deixem seu like Gostido Espero que vocês tenham gostido Deixem seu like É nóis Valeu Fui, clã Tchau 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 Tchau